Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês dois exemplos aqui no Photoshop como retirar rugas, olheiras e marcas de expressão utilizando o Photoshop Vou remover esse aqui, inclusive eu já deixei até uma colinha aqui para ser fácil de entender e você pode pausar o vídeo e acompanhar esse passo a passo que eu deixei aqui Então, primeira opção, o que é? Observe que eu já fiz um exemplo aqui Criar uma nova camada, observe aqui no passo a passo, eu coloquei aqui CTRL J Vamos duplicar essa camada, vou aproximar ela um pouco aqui Ok? Agora, aqui do lado eu tenho a ferramenta de pincel de recuperação que é esse Band-Aid aqui Eu vou ampliar ele um pouquinho Conforme aqui, esse passo a passo que eu deixei Clique na ferramenta, pincel de recuperação ou aperte aí no teclado a tecla J Agora, pressione Alt e procure uma área limpa De que forma que é isso? Eu vou aproximar mais aqui Vou deixar o Alt pressionado e vou pegar uma área que está limpa que é do rosto dessa mulher, é aqui embaixo Eu vou clicar, deixo o Alt pressionado Eu deixo aqui o Alt pressionado, clico com o botão do mouse Ok? Agora eu vou aqui perto dessas rugas e passando com o mouse com o ponteiro do pincel até remover conforme eu preciso Olha só, aqui também Se não ficou bom, você faz um CTRL Z para voltar Agora aqui desse lado também Novamente eu deixo o Alt pressionado Clico com o ponteiro do mouse aqui Botão do mouse E aqui eu vou passando Vejam que ele ficou muito artificial aqui Essa passagem que eu fiz O que eu vou fazer? Eu vou diminuir ele um pouquinho Ou aumentar conforme a resolução da foto Pego uma área um pouco mais clara Também não ficou muito bacana Vou pegar mais aqui assim Agora já ficou melhor Vou aqui mais próximo Aqui próximo a boca também Aqui do outro lado Eu amplio o ponteiro do mouse aqui Observem que esse é um passo bem simples de se fazer Olha só, já tem um outro visual na minha foto Vamos ver como é que ficou antes e depois Olha só Já ficou bem melhor Essa é a opção 1 Que é o pincel de recuperação Que você passa nas partes que precisa corrigir E conforme a foto vai melhorando Você vai trocando E esse aqui é a ferramenta pincel de recuperação Ou seja, você vai passando apenas nas partes Em que há mais necessidade De você estar trocando As falhas que tem no rosto ali Gosta desse tipo de conteúdo? Então, já deixe o seu like Se inscreve no canal E ative o sininho Para ser avisado sobre novos vídeos Aqui do canal Agora tem uma outra opção aqui Que é qual? A alta frequência Eu vou desativar essa camada Vou mostrar essa aqui Também já deixei um exemplo aqui Vou apagar essa aqui Essa aqui eu fiz bem superficial Mas olha só Esse é o antes E esse é o depois Então vou apagar ela aqui também Vamos começar Seguindo esse passo a passo aqui Novamente eu faço um CTRL J Opção 1 Segundo Definir o modo de mesclagem Para luz brilhante Onde é que eu encontro O modo de mesclagem? Aqui do lado Na camada que eu criei A dupliquei Eu vou aqui O modo de mesclagem E coloco o que? Luz brilhante Agora Opção 3 É o que? CTRL I Que é o inverter Ah, mas ficou tudo escuro É isso mesmo Agora Na opção 4 Filtro Outros Alta frequência Eu venho aqui Filtro Outros Alta frequência Aqui o raio Ele pode ficar entre 10 20 a 25 Conforme a resolução Da sua foto Aqui para mim O raio de 12 Ficou bom Eu vou deixar esse Agora Novamente O passo 5 Eu venho em filtro Desfoque Gaussiano Então filtro Desfoque Desfoque Gaussiano Também Conforme a resolução Da sua foto Entre 2 2,5 Até 3 Aqui para mim O 2 Ficou bom Ok A opção A opção 6 O que é Selecione a camada E pressione Alt mais Máscara da camada Eu estou aqui Com essa camada Que eu criei Eu deixo O alt Do teclado Pressionado E venho aqui embaixo Na opção Máscara de camada Observe Ele pegou E já criou A máscara Aqui dessa camada Para mim E a opção 7 O que é Eu deixo O pincel Que é o Se pelo teclado Eu escolho A opção B Que é o pincel Então venho aqui Na opção Ou aqui do lado Nas ferramentas Ou o B Que é o atalho Agora eu escolho Aqui Próximo Ao rosto Aonde que eu quero Melhorar Lembre-se Que quando eu estou Com a máscara Ativa Eu vou Usar a cor Branca Porque eu quero O que? É esconder As partes Que estão Com erro Então agora Eu venho com o B Mas não está trocando Muito bem Aqui em cima A opacidade Eu acabei deixando Como 75% Eu vou colocar Para 100% Novamente Deixa eu voltar Tudo aqui E olha só Aí você vai passando Também Com o ponteiro Do pincel Sobre as camadas Que precisam Ser corrigidas Aí se caso Você observar Que a foto Ficou muito Artificial Ficou muito Forte Parece que tem Muita maquiagem Aí você vai Fazer o inverso Vai aumentar Aqui o tamanho Do ponteiro Do pincel Vai trocar A cor de branco Para preto Aqui da máscara Da camada Diminua um pouco O tamanho da opacidade Deixa eu colocar Lá para 25% Veja que Parece que ela tem Muita maquiagem Aqui no rosto Então Agora eu diminui A opacidade Troquei A cor Da camada Da máscara Da camada Correção Eu vou passando De vagarzinho Bem de leve Em pontos Aqui onde eu acredito Que tem muita Entre aspas Maquiagem Olha só Essa é mais uma opção Que você pode fazer Usando a alta frequência Aqui no canto Parece que ele ficou Um pouco mais forte Novamente eu vou trocar Aqui A cor Passar para branco Para poder Corrigir essa parte Vamos ver como é Que ficou antes E ou depois Olha só Que diferença Então Esse é um passo a passo Que você pode seguir No Photoshop Com o alta frequência E o pincel De recuperação Gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal E ative o sininho Para ser avisado Sobre novos vídeos Aqui do canal E aí E aí Vamos lá.